Como tem passado, meu é Greg Universo Grata por me trazer ao mundo estou Eternamente ao seu serviço Sua nova pérola sou O que é? O que tá acontecendo? Será que a Gem dela rachou? Tá parecendo normal Ruby, você tá bem? Ah, quem é você? Não é a minha missão Eu tava precisando de uma explicação aqui Permita-me esclarecer Uma guarda, Ruby Mas é somente uma Costumam vir em grupos de três ou mais Linda Safira Vê o futuro É ela que a Ruby nos traz Minha Safira Como é meu dever sagrado e único propósito Eu vou protegê-la com a minha vida Eu sei que vai Por isso prevejo que não vai durar mais de um dia Vamos Ametista! Ei, ametista! Ei, ametista! O que? Não, você é ametista! O que? Não, você é ametista! Correto está Uma ametista é Exceto que devia ser grande e encorpada Esta não é o melhor exemplo Tem alguma coisa errada Realmente tem alguma coisa errada mesmo O que essas gens tão diferentes estão fazendo aqui nesse lugar estranho? Pérola, você não tá reconhecendo elas? Você não tá me reconhecendo? Hum... Ora, eu reconheço bem o meu Egreg Universo Ai, cara... Já você... Se afasta! Eu tô tão feliz de te conhecer Você não tá com raiva? Raiva? Mas por que eu ia ter raiva do meu melhor amigo? Vai ser tão bom Que sorte você tem Também é rosa e olha o corte dela Não vai ter fim Não vai ter fim o divertimento Com sua nova amiga Espinela